A carreira de Cristiano Ronaldo parecia ter um final trágico após a Copa de 2022. O gajo saiu chorando de campo após a eliminação de Marrocos, imaginando que ali seria a sua última Copa do Mundo. E pra piorar, viu Lionel Messi, seu maior rival, conquistar essa Copa. Daí então, Cristiano resolveu sair do futebol europeu e assinar com o Alnard da Arábia Saudita. Por lá ele jogou em 2023 e 2024. Toda a dedicação na parte física, desde a base até hoje em dia, fizeram com que Cristiano Ronaldo seja realmente um robozão. E Cristiano decidiu tentar mais uma Copa do Mundo. No futebol árabe, ele não teria mais chances de ser convocado. Então decidiu assinar e voltar a jogar pelo Sporting de Portugal. E daí então, Cristiano Ronaldo consegue a tão sonhada vaga pra Copa do Mundo. E é o que a gente vai ver agora, jogando do início ao fim a última Copa, aos 41 anos de idade. Bora lá pro vídeo, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora com o robozão. E já estamos aqui na Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo tá no banco de reservas. Aqui o jogo ainda prejudicou ainda mais o gajo, tá dando 42 anos pra ele. A Copa deve ter começado numa data diferente e ele já completou a idade. Mas o certo são 41 anos. Mas se liga que ele já caiu pra caramba de overall no PES, barra e futebol. Ele tem 90. No caso aqui, só tá com 82. Todo mundo tá ligado que na Copa de 2026 são mais seleções. Ainda tá com o logo da de 2022 e olha só, Portugal no grupo da morte com Guiné, Bélgica e Uruguai. E temos todas as seleções campeãs do mundo. Literalmente todas, porque tá muito fácil, né? E olha o Brasa. Brasa, Marrocos, Liechtenstein e Suécia. Faltou uma verba aí pra realizar nos Estados Unidos, no México e no Canadá, que vai ser a Copa de 2026. Eles decidiram realizar novamente no Catar, né? É questão de aproveitar os estádios que já estão lá. Primeira jogada é da Guiné. O Cristiano segue ali no banco. A gente tá doidinho pra entrar no time. E agora, rapaziada, 59 minutos de partida. Vem Cristiano Ronaldo no lugar do Rafael Leão. Já estamos aqui no esquema, hein? Bora fazer uma partidaça. Tá 0x0 ainda. Cristiano já domina, toma uma falta, leva vantagem no lance. Vamos trabalhar. Aí o Bruno Fernandes tá sem pé, cara. Tá sem chuteira. Olha a batida. É gol de Portugal. Portugal 1x0. Começando com vitória importante demais. Rubem Neves. Temos mais bola. Vem tabelinha. Cristiano tá marcado. E a gente tá amando. A gente perdeu muita velocidade. Mas muita mesmo. Porém, o chute ainda deve tá no esquema. Cristiano velhinho, velho. Qualquer trombada, ele vai pro chão também. Temos mais uma chance recuperada ali. Boa bola do Cristiano pro João Félix. Vamos lá, moleque. Capricha. Ah, velho. Ele não tocou. Ele tentou. Ele tentou tocar. Mas olha só onde ele mandou essa bola. Fim de papo. 1x0. Portugal vence. Caraca, mano. O Brasil estreou tomando dois cocos de Marrocos. E olha só o nosso grupo. A Bélgica bateu o Uruguai. Estamos aí na liderança. Empatado com eles pelo mesmo saldo. E, rapaziada, João Félix, lesionado, tá saindo de campo pra entrada de Cristiano Ronaldo. Pode ser a nossa grande chance, hein? João Félix, lesionado, tu tá ligado. Se ele não se recuperar, a gente vai ter que ser o titular, provavelmente, ali, jogando sempre com o Rafael Leão, que tá de um lado e o robôzão do outro. Tem bola. Rafael Leão já tá pedindo. Ah, velho. Volta a jogada lá atrás. Vamos aparecer pra iniciar. Cristiano. Toda a experiência dos 41 anos de idade. Vai Bruno Fernandes, sem pé de novo, né? Segue sem chuteira. Bora, Portugal. Agora. Não, pai. Não, Rafael Leão. Ah, o cara não quis tocar. Mano, eles estão ignorando o Cristiano. Vocês estão vendo, né? Que eu tô pedindo a bola. Eles estão tocando pro Rafael Leão, mas nada pro CR7. Tem bola agora. Vamos lá. Toma. Devolve pro pai. Isso. Cristiano preparou. Fintou bonito. Deu uma penteada. Cadê o Pissão, mano? Tá marcado ali. Vamos de tabela. Agora deu boa. Tô contigo de novo. Prepara, Cristiano. Ah, caraca, mano. Eles bloqueiam na hora do chute. Mas Portugal tá com uma seleção forte, né? Os caras ali também tão bastante veteranos. Mas tem aquela experiência de outras copas. E a gente tá conduzindo bem a partida contra a Bélgica. Até agora os caras não finalizaram. Segundo tempo tá rolando ali, ó. Tem bola recuperada. Vai Cristiano. Cadê o resto do time? Rafael Leão tá marcado. Tocamos errado. Deu bom. Deu bom demais. Vamos correr aqui por fora. Passou o Cristiano. Que boa bola. Vai gastando a energia. Não sei se ele vai aguentar. Mas ele toca. E o Bruno Fernandes perde o gol. Porto A defende. Tem mais jogada. Vai, Robozão. Domina. Bate. Manda. Explode na defesa belga. Estamos voltando para os tempos aí de 30 anos. 31. Cristiano se movimenta bastante. O problema é o cansaço, né? Vamos dar essa copa para o Cristiano Ronaldo. É a nossa grande meta nesse experimento. Bola na área. Cristiano. Testa firme. Cortou. Pegou. Tá a dica. Ô, Cortuá, cara. A gente tava na boa ali. Quase, quase sai o nosso primeiro. Mas Portugal bola ali. É pra ele. Rafael Leão. Cristiano perde sozinho. Dominou de cara pro goleiro. Tem gol. Tem gol. Tem gol de Cristiano Ronaldo. Respeita o vovô. Respeita o Robozão. Bora que bora. Contra até aquele ninguém marcou. Parece que tem um preconceito, né? Fala. Esse velhinho aí não vai chegar na bola. Vai nada. Vai, vai achando. Vai achando. Um a zero. Bola pro Cristiano. Posição legal, hein? Posição legal. Vamos dar aquela taquarada pro gol. De canhota não vai, né? Não vai. Ó, a gente saindo ali do impedimento. Novamente livre. Porque a Bélgica tá indo toda pro ataque. Só que aí eu não aguento correr, né? De repentinho chega um marcando. E fim de papo. Vencendo a Bélgica. A gente garante a classificação nesse grupo da morte. Estamos aí na fase agora de 16 avos. Bora pra ela e vamos que vamos. Antes disso, temos jogo contra o Uruguai, que ainda sonha com uma classificação. Pra isso, a Guiné tem que bater a Bélgica e eles fazerem um saldo contra a gente. Olhando as principais seleções do mundo, a Holanda tá em primeiro. Itália, cara. Mas eu quero ver o Braza. Hum, tá danado, hein? Brasil, é, venceu essa partida por um a zero. Mas ainda vai pra última rodada precisando vencer. Já começamos mal, hein? Uruguai um a zero. É o terceiro jogo da fase de grupos. Já estamos classificados, né? Mas os uruguaios ainda estão com o Cavani com 42 anos também. Tá por aí, né? Por aí. Tá bem veterano também o Cavani. Olha só, bateu de canhota. Suárez também parece que regenerou, né? Ele que derrubasse. Os caras aí juntos estão com mais de 40. Tá terminando aí o primeiro tempo. Agora vem Cristiano Ronaldo. Parece que o João Félix novamente, né, mano? Tá lesionado ou tá tentando jogar, sei lá. Ou tá pistola mesmo. Vamos lá. Vamos tentar fazer o nosso pelo menos. Tá dois a zero. A gente pode buscar aí e diminuir esse placar. Movimenta, time. Cristiano quer aparecer que eu tô sonhando pra ter uma chance como titular. Aqui o Robozão já pega, já bate. Negócio é finalizar, cara. Contou, é... Consegue muita pontuação tentando chutes assim. O Robozão dominou. Que classe, hein, cara? Deu o tapa ali. Bernardo Silva pro Cristiano de novo. Pegaram ele e segue o lance. Aí o Robozão já passando. Só abre essa jogada, mano. Era pra gente vir pra cruzar. E na entregada de paçoca dele, o Uruguai quase meteu 3 a 0. A bola ainda tocou na trave. Bora. Vamos, Portugal. Vamos, Portugal. Perdeu. Lateral é nosso. Vamos chegar junto. Bate a lateral. Rafael Leão pro pai. Pro pai. João Félix mandou. Cristiano pra área. Pro Bernardo. Pro Bruno Fernandes. Nossa senhora. Bruno Fernandes ali tentou chutar. Não deu em nada. Aqui o Cristiano distribui. Pede o calcanharzinho. Vai, garoto. Vai, robô. Vai, garoto. Não, vai, vovô. Aí é pra esquecer, véi. Suárez. De 42 anos por aí. E ele faz o terceiro dos Uruguaios. Mas o que que é isso, cara? Olha o Arrascaeta tabelando ali. Jogou pro Valverde dele, pro Cavani. 4 a 0, Uruguai. Brasil foi eliminado no grupo com Suécia e Marrocos. Que vergonha. E passamos aí em segundo no nosso. Bélgica foi a primeira no saldo de gols. Não disputamos aí a fase de 16 avos porque o Cristiano não teve em campo, né? Então estamos aí nas oitavas porque Portugal avançou e vamos encarar a Holanda. Olha só que Venezuela vai pegar Noruega. Tem Espanha e Marrocos, Argentina e Ucrânia. França versus Alemanha. Suécia, Estados Unidos, Itália e Suíça e Bélgica contra a Inglaterra. Na artilharia, por enquanto, o Cavani tem três gols, cara. O Itzel, vários outros ali e Cristiano só tem um golzinho. Mas a gente vai buscar agora. Vamos lá então, hein, manos. Cristiano Ronaldo, titular e provavelmente até o fim da Copa. Porque a lesão do João Félix realmente, né? Foi grave, foi muito grave. E muda esse 2022 aí do Catar. Foi em 2026. Me ajuda aí nesse experimento, Okunami. Vamos para o jogo. Robôzão ligado, hein? Contra a Holanda. Estamos aí no ataque, dois centroavantes. Cristiano e o Rafael Leão. É a formação de Portugal. Tentei devolver a bola e a gente já errou a primeira, velho. Realmente o overall nosso caiu para cacete. Aí, Cristiano. Bom toque. Tabela. Vai, vai. Manda, manda. Passei, cara. Para correr. Demorou, né? Eu fiquei impedido. Mas o Rafael Leão domina. Pedimos atrás. Ele errou também, cara. Me ajuda aí, ô time. Temos que fazer gol, cara. Tem o Gonçalo Ramos, aquele mesmo que botou o Cristiano no banco na última Copa. Ele está ali no banco. E se a gente não jogar bem essa partida, se mesmo o Portugal passar, pode ser que a gente nem ganhe mais chance. Aí vai brincando. Vai brincando. O Holanda... O cara me faz uma jogadaça dessa. Portugal pega. Cristiano. Vamos tentar um pouquinho de velocidade. Cadê o Rafael Leão? Vai, Rafael Leão. E escapamos da falta. Seguiu no lance. Ah, pode dar, Juiz. Ele não deu. Ele não deu a falta. Rafael Leão também estava lá na defesa. Está difícil, hein, cara. O time tem dois centro-avantes, mas só o Cristiano fica ali na frente. Se liga que Portugal pega essa. Rafael Leão. Tocou. Bruno Fernandes bota o pai para correr. Vai, Cristiano. Chuta dali. É o jeito que dá. Não temos mais velocidade com 41 anos de idade. Praticamente os 42, né? Que já mostrou ali no jogo. Olha só. Véio. Van Dijk chegou. E se eu não fizesse um chute, a gente nem finalizava. É. Holanda novamente chegando de frente com o goleiro. Escapamos do Van Dijk. Boa jogada com o Cristiano. Ah, o cara já chega, já toma, véi. Ele não deixa a gente nem pensar um passe. Mas aí conseguimos sofrer a falta, né? Olha só. Estava ali pensando a jogada. O cara tinha empurrado o Cristiano. Vai de novo. A nossa parte física também despencou, né? Qualquer toquezinho ali o Cristiano não consegue segurar mais. Vamos pedir essa aqui, ó. Sozinho. Quem vem? Quem vem, mano? Tem opção ali, ó. Calcanhar já veio. Tabela. Vem, meu latera. Passa. Toma essa. Bola na frente para ele. Dominou. Chegou. Linha de fundo. Vai pintar o gol. Nada. Ele tentou cruzar ali. Não chegou para o Rafael Leão. E segue 0x0. Nós estamos no segundo tempo, hein? Cristiano. Bola para o Leão. Dele para o Bruno Fernandes. Que bolão para o Cristiano. Chega. Bate para o gol. Espalma o goleiro holandês. Jogadação na saída de bola, ó. Cristiano usando mais a experiência do que qualquer outra coisa. Não tinha como eu fazer mais nada que o pouquinho que a gente corre, o zagueiro já chega junto. Mas temos bola na área. Vamos lá. Posicionamento e cabeçada dele devem seguir firmes e fortes, né? A gente deu uma dessa ali na primeira fase. Agora o goleiro nem chegou, né? Porque a gente isolou. Vamos pedir esse lançamento. É tua, Cristiano. Com Van Dijk. Ah, caraca. É difícil, né, pai? Mais Portugal. Cristiano domina a toca. Bruno Fernandes. Cristiano de novo. Sem querer eu consegui passar ali no drible. Mas cadê, mano? Opção. Opção. A gente tá solitário por aqui. Volta a jogada ali na defesa. Tem tabela. Tô contigo. Vamos, BF. BF. Cristiano de novo. Uh, Van Dijk chegou sozinho. Boa bola do Cristiano. Pro Rafael Leão. Tá achando o quê, meu irmão? Tá achando o quê? Isso aqui é Portugal, mané. Isso aqui é Cristiano Ronaldo. Ronaldo aos 41 anos de idade. Não precisa correr. Se você entende de futebol, faça isso que você vai se dar bem até os 50. Há quem diga aí, ó, do Cristiano Ronaldo. Tem um Ronaldinho gaúcho que joga bola até hoje e joga muito, véi. Mesmo não sendo profissional. E agora a Holanda tá ataque total, véi. Mas seta lá no talo. Vamos ver se a gente consegue achar uma bola que livra, ó. Só tá o Cristiano aqui. Tô nem aí, véi. Com 41 anos de idade eu não vou marcar mais nem a pau. Bola passa ali, atravessa, sobra com a Holanda. Tá com o zagueiro, só falta o goleiro ir lá pro ataque. Portugal tenta pegar, acessar a bola, chegar aqui pro pai. Eu vou tá sozinho, mano. Vamos lá. Vai, 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 mais um pouco. Recupera. Toca pro pai. Ele tá dando bola pra Holanda. Vantagem no lance. E cruzamento. Erraram. Agora temos o encaixe pro contra-ataque, mas não tem ninguém. Vai, Cristiano, vai, Cristiano. Tá difícil, mano. Quem aparece? A gente ainda tem velocidade. Olha o robozão tirando forças de onde? Nem sei. Tocou pra baixo no Bruno Fernandes. Tinha que ser bola por cima. Mas a Holanda tá atirada, véi. E a gente vai aproveitar, ó. Tem mais uma bola. Cristiano escorou. Tocou. Ah, que isso, mano. Que bola. Estilo futsal. Eu passei. Poderia ter tocado pra mim, né, antes de mandar pro Rafael Leão. Isso aí é preconceito contra os idosos. Vamos lá de novo. Aparece essa aí. Toma aí, Portugal. Toma aí, Portugal. Olha a Holanda chegando. Vai pintar o gol de peixinho nas mãos do roleiraço português. Já tem bola pro contra-ataque. Já tem CR7. Ele tá cansado. Ele tá. Ele tá com 41 anos. Ele tá. Mas ele vai. Ele vai. Ele carrega. Ele toca pra área. Por que que aquele jumento fez um corta-luz? Me expliquem. Me expliquem por que ele fez um corta-luz. Mas tá. Tem Portugal de novo. Não dá pra respirar, hein, cara. A Holanda tá entregando paçocas. Cristiano. Quase, quase. A Holanda vem pro empate. Olha só. 44 minutos. Bola na frente pro Klasen. Desarmado na hora do chute. Aí isolaram. Agora. Nosso contra. Nosso contra. Tá aqui, bora. Aqui, bora. Cristiano. Tocou no leão. Caiu. Saiu catando cavaco. Levantou. Reage. Robozão. Pra quem? Ah, foi pra mim. Foi pra mim que aquele corno mandou, cara. Não acredito. Fim de papo. Assistência de CR7. Partidaça, mano. Tem que levar em conta a idade. Estamos nas quartas de final da Copa do Mundo. Com 80 de overall. A Bélgica meteu um 3 a 0 na Inglaterra. A Itália, nos pênaltis, tirou a Suíça depois de um 4 a 4. Falar em 4, Suécia em cima dos Estados Unidos. E a França tirou a Alemanha 2 a 0. Passamos por Holanda. Noruega tirou a Venezuela. Vamos encarar o Ralandinho, hein? Será que ele tá apelão demais? Espanha tirou Marrocos. E a Argentina a Ucrânia. Se liga nos confrontos. E aqui estamos novamente como titular da seleção. Seleção portuguesa com o capitão Cristiano. Ah, cara. A gente não tá com a abraçadeira. Vamos exigir essa abraçadeira aí. Pelo amor de Deus, né? Pela chance que a gente tá tendo de titular. Tem que ser o capitão do time. E a Noruega começa ali no ataque. Olha a bola pro King. Foi desarmado. Cristiano, ó. Trafazinha. Ah, o mano do céu, cara. Para de lançar seu corno. Tem que mandar mais curta. Vamos lá. Tô sozinho, mano. Manda pra mim. Isso no esquema. Preparou Cristiano na hora da tracoalhada. Tinha um cara na marcação. Mais uma, ó. Vamos buscando o jogo. A gente tá usando do que a gente treinou a vida inteira, né? Muita resistência pro robozão. Bola ali, Bruno. Fernandes tocou. Cristiano chegou. Limpo. Bateu. Excludiu na defesa. Vamos tentar recuperar essa bola. Tivemos, entre aspas, aí uma sorte nesse confronto, né? Que a Noruega é o Haaland, o Odegaard e mais nada. Aqui o robozão tentando tomar. Ah, vai zagueiro. Vai, zagueirinho. Entrega essa pra nós. Tem mais Portugal. Tem mais. Rafael Leão. Aí, Cristiano. Rafael Leão de novo. Toca pro pai. Agora eu pedi essa bola, cara. Agora eu pedi essa bola. Não é só ele que faz gol, não. Cristiano mete o segundo dele na Copa do Mundo. Decidindo umas quartas de final, por enquanto, pra Portugal. Na tabelinha marota, Leão e robozão. Olha só. Haha. Eu ia deixar ele chutar. Não, mano. Dessa vez, não. Bola pelo alto é tua, Cristiano. Olha só o que um gol não faz, né, velho? O robozão subiu como se tivesse aí uns 25, 26 anos. Foi lá no 18º andar. Caraca. Tem bola. Vamos lá. Briga. Ah, não tinha ninguém. Descanteio pra Noruega. O Degas na bola. O Ralandinho tá ali na área. Sobrou pra ninguém. Passou longe. Nem vou voltar, cara. Vou economizar minha energia. Bola lançada. Tá lá, mano. Mandou pra longe. Quase o empate da Holanda. Da Noruega, aliás. Só vem. Só vem. Rafael Leão. Toca. Isso. Vai. Bora. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Cristiano disparou. Ah, Bruno Fernandes. Vamos, BF. Lateral não tem impedimento. Cristiano domina. Já vira. Chama. Chama. Vai, robozão. Vai. Vem, vem, vem pro pai. Opa. Foi falta. Cadê o bandeirinha pra levantar a bandeira e dar uma falta no momento dessa? Tem Portugal preparando o contra-ataque. Cristiano já disparou. Ah, mano do céu. Eita, velho. A gente vai passar muita raiva com essa seleção portuguesa. A gente tava lá na frente e o maluco tocou lá atrás. Bruno Fernandes. Seleção portuguesa é muito forte, cara. Mas tem que ter mais uma tabelinha marota ali com o Cristiano. Foi falta em cima do gajo. E é o Cristiano Ronaldo na batida, rapaziada. Bora que bora. Vai, robozão. Voa nela. Solta aquela pedrada. O goleiro pegou, mas entrou. Ou não? Foi gol ou não, cara? Eu acho que foi o goleiro que tocou na barreira, na rede, né? Opa, olha aí. Cara, mano do céu. Quase que essa bola entra. Chutão ali do robozão. Temos escanteio. Bora que bora. Se movimenta a Cristiano. Pediu ela. Subiu. Ah, zagueiro tirou. Sobre a nossa. Vamos. Apareci, pai. Vem comigo, leão. Ele não veio. Tentei chutar, mas já tinha um cara gigante ali na nossa frente. Mais uma bola. Não teve domínio a seleção portuguesa. Aí tá, né? O 7 faz gol pra Portugal. O 7 também faz pra Noruega. Nada de Haaland ou Odegaard. A Noruega empata com o King. Camisa número 7. Depois que o Haalandinho, com a 13, escorou essa bola pra ele. Bola pro Bruno Fernandes. Tô sozinho. Vai, BF. Vai, BF. BF, BF. Ele errou esse passe, mané. Ah, pelo amor de Deus. Vou te falar, cara. Não é possível. Não é um cracaço, velho. É um cracaço de bola. Não acertou essa bola pro Gajo. Vamos ter mais uma chance. Cristiano deu opção. Já corri. Só manda. Vamos que vamos. Marcação do Camisa 6. Quem é Camisa 6 na fila do pão? Cristiano limpou ele bonito. Mandou pro Rafael Leão. Até rimou, meu irmão. É gol de Portugal. Cristiano fenomenal essa bola pro Rafael Leão. Quem é o Camisa 6 na fila do pão? Não sei não, cara. Já passamos e mandamos pra gente botar Portugal nas semifinais. Pelo menos por enquanto, né? Juizão, ó. Já tem alteração. Tiraram o Odegaard. Vamos ver quanto de acréscimo. Cristiano decidindo, hein? Seja com gol ou assistência. Segunda assistência aí nessa fase de mata-mata. Noruega tá ali. Quase que essa bola vai. Portugal tenta tirar. Vamos lá, Gajo. Pé de lançamento. Ah, de novo o Bruno Fernandes. Ô, Bruno Fernandes. Vem aí, nova bola. Vamos, Cristiano. Isola pro meio. Fim de papo. Oh, eliminamos a Noruega. Haaland nem tocou na bola. Bélgica tirou a Itália na prorrogação. A Suécia, a França. Mané do céu. Que isso? Bélgica e Suécia na semi. Aqui vamos encarar a Argentina, que meteu um Sonoro 3x0 pra cima da Espanha. E eles estão em busca do Tetra, né? Já que venceram o Tri em 2022. Só vamos, hein, rapaziada. Novamente, só joga aqui no Catar mesmo. Copa de 2026. Bora aqui, bora. E, ó, só pra quem tá perguntando realmente, Cristiano Ronaldo. 82 de over ele tá e 42 anos ele completou. Esse é o nosso overall, pra quem tá curioso pra saber e não viu ali no início. E, ó, tem detalhe. Robozão finalmente resolve a receber, né? Essa abraçadeira de capitão de novo. Parece que o time deu as bolas agora pro lado do Cristiano. Tava todo mundo virando as costas assim como na Copa de 2022. Bola aí. Vamos lá, Portugá. Manda essa, Cristiano. Olha o toque. Robozão, Robozão. Manda pro Rafael Leão. Dominou. Vai, pinta, pintou. Mais uma assistência do gajo. É gol, português. É gol do Rafael. Com aquela pitada de assistência do Cristiano. Galera comemorando. Olha lá o goleiro. O Emiliano Martínez foi lá pra trás do gol, mano. Xingar os caras de Portugal na comemoração. Você tá maluco? Só manda. Só manda, bebê. Vai, Cris. Vai, papai. Vai, papai Cris. Domina. Camisa 6 de novo. Agora é o argentino, né? O argentino não é o norueguês. Portugal trabalhando. A gente se apresenta. Vamos, Leão. Demorou, né? Eu fiquei impedido. Saí do impedimento. Toquei pro Rafa. Rafa dele pro camisa 5. Falta pra Cristiano Ronaldo bater, hein? Vem que vem bola perigosa. Ô, Bozão. Preparado. Atento o Emiliano Martínez. Vai pegar não, Emiliano. Sinto muito, cara. Sinto muito. Ela vai na rede. Ela vai na rede. Ela vai na rede. Ele pegou. Danadinho. Danadinho. A gente tentou tirar o máximo ali na curva. Mas eu esqueci, né? Que o Cristiano caiu em overall. Quando ele tem um overall normal aqui do jogo, daquele posicionamento, a bola já vai no ângulo. Mas aqui o efeito, a curva na bola dele caiu pra caramba. Mesmo assim, a gente quase mete o segundo. Tem bola na área. Vamos sair fora da marcação. Vai! Na segunda trave, na mão do goleiro. Sobra? Sobra a Argentina. Olha aí. Vamos lá, Papai Cris. Chega junto. Rafael Leão. Bruno Fernandes sem pé. Dominou. Tocou. Tocou pro Leão. Aí vamos que vamos. Prepara, Gajo. Chega na boa. Olhou o Bruno Fernandes. Ô, Bruno Fernandes. Achei que tu não ia devolver não, viado. Só manda. Bora. Quem tá passando? Quem tá passando? Tem marcação Argentina. O Gajo segura no talentinho. Aí lançamento pro Bruno Fernandes. Só manda, BF. Ah, o BF. Estamos na área. Preparados naquele esqueminha. Se pintar, a gente guarda. Bola pra tu, Gajo. Ah, foi pro Rubem Neves. O Rubem Neves não alcança. A Argentina não sai. A gente recupera. Tem bola. Pra quem? Pra quem? Pro Cris. Pro papai. Pro papai. Meteu essa. Passou livre. Não chegou. Eles não devolvem no 1-2. Rafaelzinho Leão. Devolvendo bola. Aí, papai. O papai toca. Ele toca e passa. A marcação chega. Aí, eu fiquei sozinho. O corno perdeu. Ele é gol. Cara, eu não acredito que aquele cara errou um passe desse. Era o passe da nossa vida aí, hein? Nessa Copa. Cristiano devolve pro Leão. Recebe de volta. Solta a pedrada. O Martínez não quer ver a gente feliz. Não quer um gol do Cristiano Ronaldo. Toca no vovô Cris, né? Eu tô falando papai Cris, mas tá mais pra vovô agora. E a Argentina pegou. Ah, não acredito. De bala. Tem 15 portugueses ali. Tu acha que tu vai resolver alguma parada assim? Tu não é o Messi não, cara. O Messi já se aposentou, né? Que eu nem tô vendo ele aqui. Vai, Cristiano. Eita, Martínez. De novo tu me pega essa bola? Vambora. Vambora, Portuga. Ah, ele tá querendo é segurar o joguinho. Tá achando que já tá definido, gente. Tem que ir pra frente. Tu tá achando o que, meu lateral? A gente tem jogada lá e tu quer me rolar a bola pra trás pra dar um lateral de graça pra Argentina. Aí o que eu faço com ele, rapaziada? Deixa aí nos comentários. Vambora. Rafael Leão. Outra, agora eu errei, hein? Domínio agora foi quadradinho. Me lembrou o Ribamar jogando no Vasco. Mas bora. Vem. Cristiano de novo. Vai, vai. Toma, toma. Deixa eu pegar essa bola, cara. Pegou, hein? Pegou e o pai tá sozinho. Bola pro vovô Cristiano. Acabou. Acabou. Tem chororô argentino aqui, não. Aqui é Portugal. Tá achando o quê? Recupera. Eu sabia que um camisa 6 ia me entregar uma paçoca hoje. Eu sabia. Já foi aquele da Noruega que a gente pintou. Agora o camisa 6 saiu errado ali. Portugal pegou a bola. E o Papai Cris vai destruindo a Argentina com vários chutes. Uma assistência. E agora, finalmente, um gol. Vamos lá, Portugal. Mais uma bola com o Papai Cris. Acelerou. Vai, vovô Cris. Vai, vovô Cris. Vai, vovô. Vai, vovô. Pintou. Pra cavar um pênalti. Quase que a gente cava. Tentei uma por baixo. Não deu. Mandei por cima mesmo. Recupera. Olha. Bate. Cristiano. De 5 anos atrás, não errava esse chute. Ela ia no cantinho. Mas tá de boa, hein, cara? Estamos jogando. Parece que ele voltou a ficar jovem. Chupa, Argentina. Vamos, Portugal. Mano, aí tu me quebra na emenda, né, Rafa? Rafa é o leão. Vamos conversar, né, cara? Depois a gente troca uma ideia. Ele deu dois de acréscimo e o Cris quer fazer mais um. Ah, Rafa. Argentina tenta diminuir. Portugal tá tentando é tirar. Bica pra frente, pai. Vai. Fim de jogo. Fim de papo. Se ele não for o melhor em campo nessa partida, aí, mano, a pipa tá roubando. Aí é Messi puro, né? Olha o Cristiano. Olha aí o robôzão comemorando com a galera. Estamos na final. A primeira final da Copa do Mundo de Portugal. Cristiano tá nela. E será contra quem? Contra a Bélgica. Meteu quatro coco na Suécia. Bélgica que tava no nosso grupo. Olha só. Suécia e Argentina disputando o terceiro lugar. Eu vou te mentir não, véi. Ó, Cristiano e Rafael Leão. Três gols pra cada um. Mas o Isaac da Suécia tem seis, né? Aí fica difícil de competir. No entanto, nas assistências, o Papai Cris também tem três, hein? Estamos a dois do Forsbergs da Suécia. Olha o palco da decisão. O mesmo da decisão lá em 2022. Economizando a grana, sendo novamente do Catar. Olha aí a seleção belga. Vestiário. O Itzel mandando papo reto. O capitão deles. Mas Cristiano novamente como titular. Capitão zaço de Portugal. Vamos que vamos, rapaziada. Bola rolando. Isso aí que não pode acontecer, ó. Se liga. Bélgica cavou uma falta ali e o maluco já bateu, ó. Não esperou formar barreira nem nada. Giraram, bateu o ar e parou no nosso paredão. Vamos lá, Portugal. Cristiano. Tá passando o CR7. Dominou. Hum, bonitinho, hein? Três dedão arrumado. Preparou. Olhou. Caprichou. Ah, o Itzel. Deixa eu chutar, véi. Vou te fazer uma falta de sacanagem. Mas Portugal tentando. É final de Copa do Mundo. Duas celestas que nunca ganharam nada na Copa, né? Porque Portugal já venceu a Eurocopa. Tem bola no alto. Vamos lá, Robozão. Sobe bonito. Recupera essa. Portugal tem o Rafael Leão passando. Toca pro Leão. Leão pro Robozão. Robozão deixou passar. Eu achei que tinha alguém ali, né? Tem domínio. O CR7 tocou. Bonito, lindo. Bruno Fernandes sem pé. Abriu jogada. Tem cruzamento. Sobe. Cristiano. Na trave. No pau. Como falavam o Silvio Luiz. Pelo amor dos meus netinhos. Cristiano Ronaldo subiu. Mandou. Ih, essa bola não entra mais. Por isso aqui, ó. Por isso aqui. E o primeiro tempo acabou. Segue 0x0. E corto a dando uma dura danada no time ali no vestiário, ó. Não deixem o vovô Cris fazer a festa. Ele tá arregaçando todo mundo. É o que ele disse. Só vem. Cristiano. Bom, bom, bom. Abre essa jogada mais a ponta aí. Vem que vem. Rafael Leão. Estou contigo, irmão. Calcanhar. Um. Passou, passou, passou. Passou. Cristiano. Ronaldo. É gol. Português. É Cristiano. Na saída de bola. Iniciando jogada. Tabelinha. Boa abertura ali pro nosso lateral. E olha o tapa de calcanhar do Leão. Bola ainda pegou no zagueiro. Mas sobrou pro Cristiano. Meteu o quarto. E se isolar na artilharia da Copa. Pela camisa de Portugal. Chute forte, mano. A idade não importa. A idade não importa. Portugal vem de novo. Olha o Cristiano. O posicionamento é eternamente bom. Vai, Cortuá. Sai, Cortuá. Sai, Cortuá. Bola tá lá dentro. É gol. Português de Cristiano Ronaldo de novo. Eu falei que era impossível chegar aí na artilharia da Copa. Mas já temos cinco. Se a gente fizer mais um, igualamos o primeiro colocado. E pela diferença que a gente jogou muito menos minutos. Estaremos lutando, sim, pra ser o artilheiro dessa Copa. Só que tem falta a Bélgica. De Bruyne mandou. Hum, cara. O Mertens tentou uma bike. Vamos lá, Cristiano. Escora. Sobrou pra quem? Sobrou pra nós. Apertou alguém. Sai. Sai daí. Foi falta não, mano. Tá achando o quê? Perdeu na dividida por um vovô. Vem, Cristiano. Ai, mano. Não acredito que essa bola não foi na rede. Não acredito que o head-trick e uma Copa del Mundo não aconteceu com o Robozão. Olha o beijão que ele fez, cara. Mais Portugal. Porque a Bélgica tá como? Tá com zagueiro e só falta goleiro lá na frente. Isso aí pra gente é muito bom, né? Porque o que eu quero é fazer gol. Vamos lá. Tem mais. Tem mais. Mas um chutão desse deu paçoca de graça. Bélgica sai errado também. Devolveu paçoca. Olha o Cris. Olha o Cris. Dominou. Chegou. Traulitada nela. Agora eu não vou tocar. Ô, rapaz. É o leão. Leva nada mal, não, velho. Não é pelo pessoal. É que o que eu quero é fazer gol. Mais uma. Manda. Manda pro pai. Não faz isso. Pelo amor de Deus, cara. A gente pode meter um hat-trick na Copa. O Mbappé, cara, ele jogou muito. O Messi também naquela Copa de 2022. Mas agora é o hat-trick do Cristiano. Já mandou? Já mandou? Mandou. Cristiano. Olhou. Bicou. Vou, vou, vou. Vou ficar sozinho. Solitário. Ah, rapaz. É o leão. Um pouquinho atrás, cara. Olha a nossa idade. Não manda assim, não. Vai de novo. Um, dois. Sai do impedimento. Sai. Tô sozinho. Não faz, não. Toca pra mim, fominha. Pô, Bruno Fernandes. Sem pé. Sem pé. Ele conseguiu fazer esse gol. 3x0, velho. Liquida a fatura. Ou será que teremos mais uma chance? Saída de bola venenosa da Bélgica. Eles tiveram. Aí tinha um cara sozinho, mané. O Mertens. O Mertens, 14. E tava livre. E esse camisa, 16. Não quis tocar. Rapaziada, o Courtois foi pra área, hein? Se liga. Escanteio pra Bélgica. Courtois na área. Pega aí, mano. Vamos pro contra-ataque. Não tem goleiro. Não tem goleiro. Vai, Rafael Leão. Toma essa. Vai ter mais um ataque. Cristiano vai chutar. Ah, veio. Eu fiquei impedido. Ah, era o último homem, né? Então o zagueiro nem conta. Eu tinha que ficar atrás da linha do meio campo. Porque atrás da linha não tem impedimento. Mas eu achei que ia dar, cara. A gente ia fazer o gol. Tava sem goleiro, mané. Ia ser o hat-trick. Hat-trick do Cristiano. Mas agora já era. Vai acabar. A gente meteu dois gols. Fomos o craque dessa final. E arrebentamos sendo o craque da Copa também pelo número de assistências e gols, né? Nem pra ninguém, não. Cristiano Ronaldo, finalmente te damos aí com o maior prazer essa Copa do Mundo que faltou no seu currículo. Mas não mais. Não mais. Quando perguntarem, falam, ó. Vai lá no Geração Gamer. Tem um experimento lá. Eu ganhei a Copa e acabou a festa. Só responder isso que tá tudo certo. Aí, rapaziada, levantando o caneco. E ele parece que é transparente aí em algumas partes, né? Que o braço dele nem tá encostando na Copa. Tá de caô. Mas é isso, rapaziada. Cristiano Ronaldo flutuando com a taça da Copa do Mundo. Esse experimento foi épico. Se você curtiu, deixa o like aí. Ajuda demais. Tamo junto, tá? É nóis. Sempre, sempre, sempre. Por todos os tempos e tempos. E que Cristiano Ronaldo, o dia que se aposentar, até quem for hater dele, vai sentir o peso, cara. Que ele, Messi, esses caras, serão eternos daqui a 100, 200 anos. Vão tá falando deles. Tamo junto.